A cantora Anitta tentou ironizar Bolsonaro. Levou uma invertida da deputada Bia Kicis. Ela disse em seu Twitter que não está nem aí para a multa de 50 mil reais por gritar Fora Bolsonaro, foi o que disse a Anitta. Seria apenas uma bolsa a menos para ela. Bia Kicis entendeu que isso é um deboche aos fãs da cantora, a maioria de baixa renda. Já que defende o socialismo, será que ela já pensou em colocar 50 mil em dinheiro vivo para sua plateia? Questionou a parlamentar bolsonarista. Anitta tem a música mais ouvida do planeta atualmente, segundo o Spotify. E que ninguém conhece, pelo menos ninguém que eu conheço. Sinceramente, acho que estamos precisando alargar nossa rede de relacionamentos. E o relógio do Lula, hein? Um Piaget que custa 85 mil reais. Logo ele, um defensor do socialismo. O corrupto de Garanhuns mostrou a joia rara durante saudação aos seus seguidores em Niterói na festa de 100 anos do PCdoB. O bajulador oficial Ricardo Stuckert logo publicou no Instagram do Marginal Livrado. Só que pegou bem mal e, em seguida, a deputada Glaze Hoffman tratou de tentar disfarçar a exposição. Lula recebeu muitas críticas nas redes sociais. Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, denunciou que suas redes sociais foram hackeadas. Ela afirma que marginais invadiram suas contas e estão se passando por ela para mandar mensagens ofensivas. Rosângela disse que encaminhou pedido de investigação às autoridades competentes. Mas, no Brasil que vivemos hoje, é muito difícil que algo seja apurado em relação aos hackers. Alguns deles têm as costas bem largas por aqui. Es uma falta de inquis多少 red mais não é só apresentado pelo myös surf, né? Quando as estimárias筋uras carreiras, troxistas, 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 trox decisões���utcampe